Música Música Mãe! Oi! Ai, família, parece que tem uma tarefa que passou na minha pele Ai, mãe! Sério? Não sei Ai, eu estou... AHHHHHH!!! PRISO, PRISO!!! PRISO, PRISO! mau como é o pai!!! uai o pai!!! Não te engano!!! 6,6... oou... Mães que vem... Vai perto do bagulho dele, rapaz, parada, prepara a presa, vai com a viada, ó. Dá pra ver se tá para o morado, cara. Só que de vez em quando ela pega e sai assim, ó. Se livrou! Ah, tô tomando o futebol, pessoal, meu diabo! Aure, essa palhaça! Ela se lembra, viu? Desce! Aí eu roubei, cara. Solta o ar. Inspira, sobe. Até em cima. Agora respira. Segura! Coloca no micro-ondas. Bem pouquinho, rapidinho, tá? Muito rapidinho. Bem pouquinho. Tá colocando aqui no micro-ondas, mas... Muito rapidinho. Apenas assim. Nossa! Eu vou pegar você e dança. Eu vou pegar você e dança. Eu vou pegar você e dança. Você só fica... Fale bem ou fale mal. Eu não sei o que você não sou. E aí, gata, quer sair hoje? Claro, onde a gente vai? Eita, ela aceitou. E agora? Nunca cheguei até essa parte. Ai, porque é a malha que vem para o bem, né? Meu querido, se tivesse vindo para o bem, o nome ia ser bem, não ia ser mal, né? Acho que o próprio nome é radia. Ai, amor, eu não vejo a hora da gente morar junto. Eu não aguento mais lavar louça, limpar a casa. Ai, cara, que música você está ouvindo? Ah, é Vai Tomar No Cu, seu grosso, tchau! Ei, o que você está fazendo aí? Estou pescando. Pescando? É. Que tipo de isque que tu usa aí? Oi? Eu, 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 eu... Marra... Oi, tudo bom? Eu quero te dar uma má notícia, aquela sua amiga faleceu. Eu, 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 eu... Meu Deus! O homem foi conduzido aqui para a delegacia, segundo informações, no bairro Vila América, o mesmo estaria praticando o ato sexual com a sua cadela. Essa rocha é para você, cachorro, que eu estava aqui sofrendo. Eu amo Itaquera! Espera aí, caiu o dente, não? Caiu o dente, caiu o dente. Eh, eh, eee, eh, 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 eh... They run away. O que é isso? Eu tomo fruto! Vai! Eu nasci, já vai agora! F***! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Diferença, para o que passa aqui essa banha? Deixa eu testar? Nossa! Vamos, moleque! Eu vou pegar esse absorvente Limpo Vou pegar o ketchup picante E vou dar uma lambuzada aqui Gabi, Gabi, Gabriela Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se eu tive uma hemorragia Eu não sei se eu vi nem mocinha Vai, gente, que dobra, Ju Vai, 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 vai Vai, vai Onde que é a embreagem? Onde que é a embreagem? Aí, eu vou botar as pernas pra cima dessa vez Eu vou, vou, circo pra mim agora, hein Agora eu Não, dá pra cima mesmo Não, mais, Raquel É, é, é... Cianine 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 Não, cigarro não Nem deu um trago Vai, vai, vai Eu quero dar um trago Não, 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 Gabriel, nem curra não Eu tô com uma mão Ué, tu tô com uma mão É emoção de dois É mais adrenalina Eu vou contigo 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 Gol Vai, vai Levanta a perna na palma Ai, meu Deus 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 Irmãos e irmãs Estou convidando vocês Sabe o mês, Satanás Mulher, eu descobri o que tá me engordando O shampoo Ele não rouba A meta e dá volume Uma bicha foi detectada Quem é? O amor da sua vida Deixa de mentira que a chacha não fala Eu desejo alguém que me substitua na escola E aí? Que dia a gente começa? Meu Deus Odei quando eu tô dormindo Eu acordo e continuo na cama Não, chega Vou levantar O que é isso? Tá me puxando aqui de novo O que que tá acontecendo? Salve o tricolo paulista O que que é? Abra sua mente São paulino também é gente Tá de debócio? Porra, tira logo a porra da porta Cacato, caralho, vai sair Porra, tira logo Calma, caralho Porra Algo tem que carregar Valeu rapaziada Desafio todo mundo Fazer a nova dança do funk É, não tá fácil pra ninguém não, velho Camargo fazendo propaganda Tá osso, hein? Mandei meu cavalo chorar Porra, é embora, caralho Espera, porra Calma aí É, doida, velho Tá com essas tátuas Os caras estão aqui investigando Porra, vai esse negócio Pô, cara aí, poxa Pô, cara aí Um, dois, três Vai, filhão Olha, caralho Pô, caralho Pô, caralho Pô, Rael Cara Cara, sabe esperar não, cara Esperando a minha pra dar cê Porra Porra, é, tu vai tomar não Cara, vai tomar no teu cu então Olha onde é que eu tô aqui Na abertura da cadeira Eu sou doido Olha aí Olha aqui Olá Oi Aí dentro E aí galera Solzão rachando Aqui em Goiânia Vamos lá pra Alabama Bora, bora 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 tomar uma Vem Eu tô com 90 anos, e se parecer ainda um rapaz, eu tenho vontade de dar uma trepada. Prega, deu dinheiro, cara. Meu nome, os que são bravos encostados no bracão, atuam na oficina. Eu tô com 90 anos, e se parecer ainda um rapaz, eu tenho vontade de dar uma trepada. A gente vai ter um rapaz, eu tenho vontade de dar uma trepada. A gente vai ter um rapaz, eu tenho vontade de dar uma trepada, eu tenho vontade de dar uma trepada. Nossa amiga, seu cabelo tem nome? Nome? Não, por quê? Ah, então chama ele de Lisa. Porque aí tem 900ml de puro óleo. Mas é como diz aquela frase, né? Solteiro sim, e sozinho... também. Amor, agora não, né? Tô fazendo Snap, pera. Amor, o pessoal do Snap não tá acreditando que eu tô com você aqui, eles tão achando que tipo é fake. Fala pra eles, você me ama. Eu te amo. Ah, linda. Então sai daqui. Ah, o Yoho parece que só tem aquela camisa. E tu parece que só tem essa cara de bunda, e eu nunca disse nada. Pera aí, ficou um pouco escuro, é, eu vou pôr o flash. Perfeito. Ai, mas não larga a cerveja. Pegou? Não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foi diz que com de bebo não tem dono. Não tem demais, não. Desce, ó, viu meu dedo, viu meu dedo? Voltando, eu não vi o meu marcar. Tô reavismado e não paro de pensar. É a primeira vez que vejo música, tá? Canta, meu budi! Tocando tiro com a polícia, Joaquim! É muito tiro! É muito tiro! Muito tiro em cima da polícia! Do policial! Nós chamamos mesmo, tá? Da polícia! É muito a troca de tiro! O Alexandre Cocô saiu atirando! O policial aqui, que nós estamos atirando na nossa equipe! Uma cena inacreditável, Joaquim! Inascreditável! Olha o meu amigo! Cuidado! Muito tiro! É! Espera, Marcela! Aqui é Dilma! Vai Dilma! Vai Dilma! Vai! Agora te salvando, agora te salvando, agora te salvando, agora te salvando, agora te salvando. Ilmei que te nittinete, veni da pachadinha. Você que tem essa menina! Ele tá só! Ele tá! Agora te salvando, agora te ganhei, agora te ganhei, agora te ganhei. Vai, 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 vai! É, lavins! Nosso gás, Moreanáperi! Nosso! Nosso! Ah! Mutão! Ah! Não freia! Desce em pé! Não freia! Não! Costela, você vai cair! Não desce não! Quando você vai cair, sua mãe vai brigar comigo! Costela, não freia! Não roubou! Não roubou! Não olho para o lado, quem está passando é o monte! Se ficar de carrozado, a porrada do homem! Não olho para o lado, quem está passando é o monte! E se me engancha, engancha!